Música Pode quebrar, sofrer, cair, descer com duzentos Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu muito pra mim é louco Não quero a paz de viver, sou Rapaz dizer que sou outro, sou ou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar Nessa besta pode quebrar, sofrer, cair, descer com duzentos Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Nem me conformar com um pouco Eu quero a paz de viver, sou Vai dizer que sou outro, sou ou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar Nessa besta pode quebrar, sofrer, cair, descer com duzentos Não vou mais me prender a você fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Seu mundo pra mim é tolo Eu quero a paz de viver, sou Vai dizer que sou outro, sou ou não Eu me cansei de ser seu avião, não vou voar Dessa vez Música Música Tchau, tchau.